Não durma numa sala cheia de policiais. Zavala, essa merda não tem graça. Só porque ganhou a porra do prêmio, isso não te dá licença pra ser um babaca. Ei, vocês voltaram pro jardim de infância? Se continuarem assim, vocês vão ganhar um caso de gerenciamento dessa droga de câmera. Eu tô falando sério. Esse departamento atergueu vocês e vai retornar também. Foi muito engraçado. É, pode rir, seu idiota. Continua rindo. Qual era a forma de barbear, sargento? Como foi em Santa Bárbara? Foi show. A Janet tá grávida. O quê? Tá de brincadeira comigo? Tá falando sério? Mas já? Ela nem é mexicana. É, meu irmão. Ela ainda vai fazer o ultrassom amanhã. Mas três daqueles negocinhos de bijá... Certo, meus testes. Deram positivo, positivo, positivo. Nossa, cara. Parabéns, irmão. Parabéns. É agora que a gente se forma. A gente sobe de vida agora, cara. Agora chega. A gente não vai mais ser paisa não, cara. Sacou? Só aí, tô contigo, parceiro. Beleza? Eles querem vir pra nossa vizinhança falar merda pra gente, né? É, essa área é nossa. Não vão desrespeitar a gente aqui, não. Fala sério. Qual é? Tão querendo ganhar essa porra? Agora vão ter que encarar essa. Dessa vez a gente vai fazer essa merda, hein? É isso aí. Vamos nessa. Esses caras têm culhão, hein? Aí, é só uma parada. Depois que a gente pegar esses filhos da puta... Então... A chapa vai esquentar. A chapa vai esquentar aqui, não vai, Lala? Hein, Lala? A gente vai dar fora daqui depois disso. Eu vou levar todo mundo pra Vegas. Olha só, se vocês fizerem tudo do jeito certo, eu cuido de vocês direitinho. Mas se a gente não fizer isso, a gente nunca mais vai poder voltar. A merda é essa. Não seria demais se nossos filhos fossem policiais também? Pfff, Deus me livre. Eu quero que meu filho tenha um emprego honesto. Tipo um político. Uh, que idiota.